Em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, um homem ainda não identificado arrombou uma padaria localizada na Rua Brasília, no bairro Vila Magnólia, na madrugada de hoje. O crime ocorreu por volta das 3 horas e 40 minutos da manhã. Com uma camisa enrolada na cabeça para encobrir o rosto, ele conseguiu abrir a porta de vidro, possivelmente usando uma chave Misha, que é uma ferramenta utilizada para arrombar fechaduras. A ação durou pouco mais de um minuto. Em seguida, ele entra no estabelecimento e vai direto ao caixa, onde mexe em vários papéis e furta cerca de 30 reais em moedas. Depois, ele tentou arrancar uma TV de LED que estava instalada em uma das paredes do estabelecimento. Ele não consegue retirar a TV, que ficou com a tela danificada. Até o momento, esse homem não foi preso.